Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui na Land Rover pra mostrar esse carro aqui Land Rover New Discovery 2022 D300 Someridian Surround 7 lugares E o detalhe, blindada Eita, eita, não me tranca aqui não Blindadinha Olha aí galera Que bacana Detalhe do interior Ela está disponível à venda Na Land Rio Contato do consultor na descrição do vídeo Consultor Silva Olha que bacana esse carro Eu acho esse carro muito bonito Todos os vídeos que eu vejo sobre New Discovery As pessoas falam muito bem nesse carro Principalmente em questão de conforto, versatilidade É um carro 7 lugares A diesel Olha o tamanho dela galera Ele é muito ponente E quando pulou pra essa geração Da Discovery 4 Pra New Discovery Como é que o carro ficou Arredondado Com essa linha mais Chapada Diferente Um pouco mais futurístico Os faróis Dispensa comentário Esses faróis muito bonitos E agora ela tem a mesma mecânica Que trouxeram pra New Defender Tá galera A Defender Quando veio pro Brasil Essa nova geração A New Defender Ela só vem na gasolina Muita gente criticou Poxa Por que não teve esse carro a diesel E tal Lá nos outros países Tem a versão diesel E agora chegou Tanto que a gente gravou Já tem vídeo desse carro aqui no canal Tá Olha aí Tanto que ela vem aqui D300 É o mesmo conjunto mecânico Que vem na New Discovery Bom Vou mostrar aqui pra vocês E essa aqui é blindada Tá galera Tá blindada aí Pela Solution Place Olha aí Detalhe interno do carro Olha como é que é bacana Detalhe do teto Solar né E na frente abre Porém esse daqui Como é blindado Ele não deve abrir Mas atrás também tem Olha que bacana Então pra quem vai aqui Na fileira de trás Você tem O teto aqui Na parte superior Bom Também temos aqui Detalhe dos bancos Você pode Recolher aqui E aí Puxa ele pra frente Pra poder entrar aqui Na última fileira Eu vou entrar aqui Pra vocês poderem ver Não é muito difícil Inclusive ele tem Um espaço muito bom Pra quem vai aqui Na Na última fileira Mesmo adulto Olha isso Você tem uma visibilidade Aqui Impressionante Tem como Aporrer o braço Aqui também Que legal Tem série de ar aqui Tem uns PQPs aqui Tem iluminação Realmente Diferente Você recolhe aqui Aqui você clicou Desce o encosto de cabeça Tá Eles ficam recolhidos Mas pra Quando não tá usando Até pra melhorar A visibilidade do Motorista Apesar de que Esse carro é cheio de câmera Mas olha que interessante E aí aqui Basta eu dar um clique Deixa eu ver Deixa eu ter que puxar Pra trás aqui O banco Aí ele volta sozinho Olha eu iria aqui Tranquilamente Galera Olha isso Eu iria tranquilamente Aqui na parte de trás Cara tem muito espaço Olha isso Eu não tô brincando não Tem muito espaço Aqui pra eu Estou aqui na parte de trás Olha isso Dá pra vir tranquilamente Aqui Tem aqui o detalhe Do cinto Coloca o cinto Claro não vai ter bagagem Pra carregar pra todo mundo Mas cara Os sete lugares Muito bom Muito bom Olha isso Eu tenho 1,80m Eu tô muito confortável Aqui Espaço pro teto Espaço pro teto Dispensa comentários Realmente impressionante Cara E dá pra outra Duta aqui Outra pessoa Tranquilamente Que parada Aí o bastão Clicar aqui uma vez Ele já vai Rebater E quando ele parar Eu só faço isso Eu empurro a fileira Pra frente E aí eu consigo Sair do carro Realmente Chama atenção isso aqui Que versatilidade Bom agora Estamos recolhendo Aqui o banco Aqui Vou entrar aqui Na parte da fileira Do meio Cara Esse carro aqui Ele realmente É muito bom Não é à toa Que muita gente gosta Dessa New Discovery É um carro que tem Um bom mercado Porque isso é impressionante Dá pra ir dois adultos Aqui atrás Muito confortável Vocês acabaram de ver Chama atenção isso Saída de área Aqui pra parte de trás Tomada 12V Aqui também Entrada USB Do tipo C Pra carregamento Aqui tem Porta alguma coisa Aqui Tem entrada USB Dá pra colocar Uma telinha aqui Atrás do banco Porta revista Tem apoio de braço Com porta copos Porque esse carro Aqui é Versace Modular Saída de ar Aqui também No teto Olha isso Iluminação Pra tudo quanto é lado Ar-condicionado Ah, eu não desliguei aqui Agora eu desliguei Bom, antes de dar Continuidade no vídeo Tem um porta-objetos Aqui também Dá pra botar Falar que a gente tem Parceria com a empresa Hoje no carro Você que vai comprar Um carro usado Ou semi novo Com apenas a placa Do carro Que você vai comprar Você no site Da empresa Hoje no carro Consegue fazer Toda Ficha Puxar Saber Quantos donos O carro teve Se o carro já passou Por algum leilão Por algum débito Por algum simistro Isso é bem interessante Com apenas a placa do carro E na descrição Tem um link Pra você clicar E já ser direcionado Pro site da empresa Hoje no carro Com cupom de desconto Validado GarageRJ10 Então não perca Então não perca Essa boa galera Já faz aí A sua consulta Veicular E faça uma compra Segura Lembrando também Que o Instagram No canal Na descrição Do vídeo É um carro Com conjunto De câmeras 360 Bem interessante Lembrando Que a gente Tem um contato Aqui do Consultor Silva Contato na descrição Do vídeo Trabalha aqui Nessa loja Olha o sistema De som Da Meridian Surround Três memórias De banco Detalhe aqui Dos bancos Em couro Que bacana Motor a diesel Que bacana E esse carro É um negócio Que eu gosto Muito Além disso aqui Claro Ajuste eletrônico Da coluna De direção Nossa Eu compraria fácil Um carro desse Eu compraria fácil Teria para uso Diário Adverso Porque ele tem Um 4x4 Então carro bom Para fora de estrada Também Suspensão A E teria por exemplo Um carro esportivo Entendeu Para usar Final de semana Sei lá Um BMW Z4 Teria dois carros Desse tipo Esse e um carrinho esportivo Isso aqui atende muito Atende muito Qualquer ocasião Detalhe aqui Da chisteirinha Porta copos Aqui dá para colocar A chave do carro Aqui os modos De direção De condição De terreno Você seleciona Por essa bolinha Detalhe aqui do câmbio Aqui você liga Central multimídia Já é multimídia nova Muito bonito Parabéns E esse carro Tem um negócio Que ele tem Muito porta treco Muito porta objetos Está vendo aqui A saída do ar condicionado Saída não Os comandos Do ar condicionado Você tem um dispositivo Secreto Onde você pode guardar A sua arma Olha isso E é iluminado Tem um LED Ali dentro É sensacional Eu gosto muito Desse carro Você não tem ideia Olha que bacana É muito top Porque é um carro Funcional para tudo Quanto é tipo De ocasião Aqui tem um porta luvas Superior Ele volta sozinho Praticamente Ele só não trava Agora travou Eu clico aqui Ele destrava Temos aqui Iluminação em LED Tem esse aveludado Aqui Tem uma tomada 12V Tá Aqui Temos Porta luvas Caimento suave Com iluminação Também Tem LED Aqui temos um gancho Para você pendurar Alguma sacola Compra o pão Pendurei o pão Aqui na sacodinha do pão Aqui também Um acabamento Muito bom Entrada USB USB do tipo C Carregamento por indução Temos também aqui Carregador por indução Apoio de braço Olha que legal Esse apoio de braço Vocês repararem aqui Você tem dois botões Nesse primeiro aqui Ó Apertei o primeiro Ele destrava aqui o porta objetos Aqui já dá para você ver Entrada USB Do tipo C Do tipo normal E cartão de memória Se eu apertar Essa entrada de cá Vou mostrar para vocês Ele puxa A tampinha do porta objetos E aí você tem acesso A essa geladeira aqui Essa geladeirinha Ela tem dois níveis De restriamento E se você botar uma bebida ali Realmente ela vai gelar a bebida Galera Isso é bem legal Bom Vou mostrar para vocês aqui O sistema de som Ele tem todos os comandos Do carro Você consegue gerenciar tudo aqui Ver tudo do carro Saber tudo Altura livre Temporalmente indisponível Porque o carro está desligado Deixa eu ligar ele aqui Desligou bem na hora Aqui tem a parte de condução Do veículo Deixa eu ver É que o carro está desligado Bom Vou mostrar a parte de som Para vocês Deixa eu ver se eu consigo Mostrar É ele está aqui no rádio Mas está dando Que o som está mudo Então não vou conseguir Galera Mostrar para vocês Ele não está saindo som Não adianta Mas está aí Está aqui Os comandos da tela Tela muito responsiva Detalhe do USB Está bom Estações de rádio Player E é isso Mas o som desse carro É muito bom Galera Já mostrei outros vídeos aí De outros carros Da própria marca mesmo Tem navegação Tem tudo É impressionante Vou mostrar para vocês Esse carro A partir de preço dele Motor de 300 cavalos Um motor de 300 Detalhe das rodas Muito bonitas também Por sinal Esse carro está custando 899.950 reais HSE O modelo dele Diesel 3.0 motor Um 6 cilindros Em linha Está dizendo aqui Que o carro é blindado Pela Solution Place Nível 3A Cor exterior Santo Tadine Black Cor interior Carawai Aí tem Tens de séries Farol LED Matrix Porta-malas elétrico Por gesto Rodas aero 22 Bancos dianteiros Com 20 ajustes elétricos Aí tem Aquecimento Ventilação E memória Nos bancos Legal Terceira fileira De bancos elétricos Controle de cruzeiro adaptativo Sistema de som Meridian Surround Monitor de colisão traseiro Câmera de 360 graus Suspensão A Adaptativo Dynamic Pipe Pro Carregador Wireless E painel TFT Tudo isso por 899 mil 889 mil 950 reais É o preço dele Aí tem as rodas do carro Com medida 285 40 R22 E É isso Esses comandos Eu acho legal também Do vidro Esses comandos altos Aqui do vidro Três memórias de banco Travamento de abertura Aqui das portas A maçã ainda tem alumínio Os ajustes Do banco São muito bons aqui Isso aqui é muito confortável Isso aqui dá pra tu Mexer Olha que legal Dá pra você modular Deixa eu ver se aqui de cima sobe Acho que não De cima não Mas dá pra você modular Olha que legal isso Eu ainda não tinha mexido nisso aqui Aqui tá reto Tá vendo? Aí é só fechar O meu aqui ó Eu botei Cara Dirigir Cara é absurdamente É absurdamente confortável Isso aqui cara Olha como é Cara é muito bom galera Caraca Eu não tinha noção De que era tão bom Esse sistema aqui né De ele De ele realmente Né Deixa eu reclinar mais o banco Pra ficar mais confortável Cara É impressionante Como É impressionante Como é É bom cara É muito Eu nunca vi nada parecido No banco do motorista O banco do motorista O carona também tem Essa opção de Você fechar Aqui ó Ele também tem regulável Isso aqui ó Esse apoio de braço individual Ele é regulável Por exemplo Daqui tá mais baixo Eu botei o meu Pra ficar mais alto Ele não baixa mais Aí eu consigo dirigir Cara Se eu acionar o piloto Do adaptativo de cruzeiro Nesse carro E dirigir coisa assim ó Eu vou dormir cara Eu vou dormir Vou botar uma música aqui Eu vou dormir Olha isso Olha aqui a cabeça Como é que fica Ela fica presa Ó E ele é muito macio Ele é muito confortável Aqui O apoio de braço Cara Na boa Não tem como você ficar Estressado Dirigindo esse carro aqui De verdade Isso aqui Suspensão A Então o carro vai ser Muito confortável Isso aqui é o melhor Caraca O carro blindado é ruim Por causa disso Aqui a porta sobe Tadinha Aí você vem aqui ó Fecha Ele volta A ficar normal Tá Que carro Que carro Galera Que carro Parabéns a Land Rover Retrovisou o fator cromático Aqui tem o quebra sol Com espelhinho E iluminação em LED Aqui os comandos do teto Da persiana do teto solar Aqui as luzes são touch Ó LED Que parada Que parada galera Vou mostrar aqui O motor pra vocês Ah antes Vou mostrar aqui O porta malas Pressionando aqui Ele já abre o porta malas O porta malas É elétrico Olha aí Detalhe dos sete lugares Tá Sexto Sétimo Ainda tem aqui Um porta Objetos Tem essa redinha aqui Pra que você consegue Rebater os bancos Tem várias funcionalidades Aqui ó Toma 12 volts Tem como mexer aqui Na altura do carro Enfim E aqui você fecha O porta malas do teto Da traseira dele As câmeras de ré Com esguicho ali Pra poder limpar as câmeras Baita veículo Cara Baita veículo Realmente Por isso quem tem Fica apaixonado Com esse carro aqui Que é muito bom Aí tá Braço pantográfico Detalhe da manta acústica Que aí tá o motor Em linha Seis cedinhos em linha Turbo diesel De 300 cavalos São 66,3 kg de torque Realmente É bastante torque É um carro muito forte Detalhe ali Das barras de torção Do carro Top galera Esse carro conta com 89 litros De tanque de diesel Tá Pra você poder ter Uma boa autonomia Olha só Aqui tem a parte De abastecimento E esse carro Não conta com Tanque de Arla 32 Coisa que Por exemplo Já vem No New Defender Galera Aqui o New Defender Tem um Tanque de Arla 32 Tanto que O escapamento dele É diferente O escapamento dele É só do lado de cá Daqui pra cá Isso aqui É o tanque De Arla 32 É aqui Tá bom É isso galera Espero que vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo a 50 mil inscritos Valeu